Pessoal, vocês pediram muito pra gente uma receita prática, fácil, que você faz de 5 a 10 minutos e a gente conseguiu uma receita maravilhosa, que você consegue fazer super rápido na sua casa. Jackson, você gosta de bolo? Eu gosto de bolo. Você gosta de comer bolo? Eu gosto muito de comer bolo. Você gosta de fazer um bolo rápido? Eu adoro fazer bolo rápido. Você tem dinheiro pra gastar? Não, não tem dinheiro nenhum. Então você vai gostar dessa receita, porque ela é muito prática, muito fácil, muito simples e a gente ainda não sabe se vai dar certo. Não sabemos, mas a gente vai tentar e vai mostrar pra vocês. Sejam bem-vindos ao Cozinhar com Jack e Rafa. Jackson, conta e para nós, como é que você conheceu essa receita? Gente, primeiramente, eu não sei se vocês sabem, mas eu e o Rafa, a gente consome também conteúdo de internet. Óbvio! E existe um canal, um casal, na verdade, que a gente adora, que é a Tati Felo, da Web TV Brasileira. Recentemente, lá no Instagram dela, a gente viu uma receita que prometia ser prática, que prometia ser rápida, que prometia ser fácil. Gostoso! Com coisas fáceis que a gente tem dentro de casa. E daí a gente falou, por que não? A gente pode testar. E daí, esse é um experimento que a gente vai fazer. A gente viu a Tati Martins falando como que faz, a gente vai reproduzir e a gente vai mostrar pra vocês se funciona. É sobre isso. Não testamos ainda, vamos fazer isso com vocês. Então, se não for uma receita boa, vocês saberão por aqui. Depois tu me... Não esqueçam que isso aqui é uma aula de culinária. Hoje é um teste, inclusive. Então, assine a sua chamada pra gente saber que você esteve presente aqui, clicando no curtir aqui do lojinho. Tá tudo bem? Se você é WebTVzeiro, deixa aí nos comentários o seu murrinho. E quem ainda não conhece a WebTV Brasileira, depois de assistir esse vídeo, vai lá seguir. Que foi de lá que a gente pegou essa receita. Ok? Beijo, Tati Celo. Nós gostamos muito de vocês. Nós estamos aqui num impasse, porque a gente não sabe qual que é o tamanho da xícara. É, porque esse é um bolo de caneca, né? Então, a gente não sabe. Ela fala no vídeo que é pra ser uma caneca um pouco maior. Então, vamos fazer nessa? Sim. Tá. Então, foi definido. Vocês viram que, democraticamente, nós escolhemos essa caneca. Você falou que iria essa também. Essa é muito agradável. Olha que coisa grande essa coisa, 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 coisa. E vamos aos ingredientes, Jackson. Segundo a receita da Tati, vai uma banana. Olha só que bananão, Jackson. Safado. E o outro ingrediente é um ovo. É mesmo. Parece que tudo receita vai ovo, né? Gente, e se eu sou nerd com o ovo? Não cozinha. A outra receita... Não. O outro ingrediente é o que? O fermento. Olha só. Fermento de bolo pra crescer, né, Jackson? Ai, que bacana. Diz que é só uma pitada, né? Achei interessante. O que é uma pitada, né? Ah, muito bom. E por último, mas não menos importante, a aveia. Muito bom. Olha só. Ela falou que podia triturar e fazer bem em pozinho. A gente vai fazer como? Será assim mesmo? Ah, vamos desse jeito mesmo, né? Se der errado, a gente culpa essa parte. Opa! Tava quase esquecendo. Olha só. Canela. Sim. A Índia produziu grandes temperos, não é? Essa parte... Ah, é essa parte? Sim, pode ser. Será que é daí que vem? Eu fiquei com nojo agora. Então, vamos lá, Jackson, como é que é a que prepara. Vamos lá. Gente, diz que é muito simples. Ela fala pra pegar uma banana bem madurinha, falando que é pra picar essa banana. Macetar ela, né, tipo, coloca a banana já macetada. Que é o que a gente vai fazer. Não é macetar? Que fala? Espremida? Macetada? Que isso, Jackson. Que vai espremer a... Por que você não usa o espremedor, Jackson? Qual que é o espremedor? A gente tem um espremedor. Mas é que você acha que não vai? É que geralmente faz assim, não é? Jackson. Gente, já começou tudo errado no bolso. Ok, mas vai sair do mesmo jeito. Se você tiver um espremedor, testa com o espremedor. Use o espremedor. Eu acho que o prato que eu peguei tá errado. É, também acho, né? Eu acho que o problema é o prato. Talvez você tivesse colocado aqui nesse coiso. Direto, né? E daí você já tivesse macetado ali. Eu achei que era mais fácil. É macetar? Esmagar? Ameaçado. Amassado. Banana amassada. Banana amassada. Eu não sei, gente, qual que é a textura desse amassado. Eu acho que é bem amassado assim, né? Amassado. Se você não tiver um amassador, você faz com... Qual que é o nome daquilo? Com o garfo. Com o garfo. Hoje a gente tá sabendo bem. Aí se você tiver um amassador, ó, dá pra fazer com o amassador. É, com o amassador deu certo. Não use um prato tão pequenininho assim, porque vocês viram que começa dando errado. Tenta fazer aqui, ó. Já vai dar mais certo. Mas é isso. Amassou uma banana, coloca na caneca já. Uma banana só, né? Isso. Será que isso vai dar certo? Não tem trigo, né? Que estranho. Não tem trigo. Então, será que vai dar certo, gente? Fica até o final. Se não der certo, eles vão ver dando errado. Coloca um ovo. Olha, o pessoal no último vídeo deu de dica colocar num trocinho. E a gente tá lendo tudo. Então a gente vai fazer o quê? Vocês comentam, a gente lê. Porque a gente tá aprendendo com vocês também. Vocês estão ajudando a gente, gente. Continue comentando aí dicas pra gente que a gente tá aprendendo com vocês. Falaram pra colocar primeiro num negocinho, pra ver se tá tudo certo. Se tá tudo certo. Tá tudo certo com o ovo? Se tá tudo certo com o ovo, não está? Tá tudo bem com você? Sim, eu estou bem. Tá tudo bem? Eu sou um ovo bom. Você está preparado para fazer parte dessa receita? Sim! Perfeito. Viu como a gente aprendeu, gente? Coloca o ovo. Colocou o ovo. Mexe o ovo aqui já. Dá uma mexida. Mexe o ovo com a banana. Ela fala duas colheres de aveia. Ok? Mexe aqui. Mexe bem. Só duas colheres de aveia? Vai ficar pouquinho, né? É pra uma pessoa. É um bolo de caneca pra uma pessoa. E por que você tá fazendo um só? Se nós somos dois? Porque a gente vai experimentar junto. E se eu quiser comer mais depois? Aí você faz mais um, porque é muito prático, gente. É muito prático. Você pode fazer, comer um, nossa, é muito gostoso. Vou fazer mais um, é prático? Gente, relembrando. No vídeo, ela fala que pode triturar também a aveia. Só que ela fala que é flocos de aveia. A gente vai colocar assim o floco mesmo, que a gente é o que, Rafael? A gente é rústico. É prático. É prático, gente. Tem que ser rápido. Tira, coloca... Quem que tem tempo pra triturar a aveia? Não tem conceito de triturar. Pelo amor de Deus. Não tem conceito de triturar. Duas colheres, gente. Duas colheres de aveia. Eu não sei qual que é a quantidade dessas colheres. Nossa. E isso aqui, será? Isso é uma super colher de aveia. Sério? Duas colheres. Ok. Tem certeza, Rafael. O Jackson, ele é um pouco gostoso. Ok, vamos lá. Eu não julgo, porque eu também... Mas é que não vai trigo, Rafael. O que a gente vai fazer? A massa praticamente é só. Não vai açúcar? Não vai açúcar. Gente, os ingredientes, na realidade, são três. É aveia, ovo e banana. E o fermento. O fermento, desculpa, são quatro. São quatro. E a canela? O ovo fermento. Então, é opcional. A canela é opcional. E o microondas. Ela fala também que se você quiser colocar a chia é opcional. E a caneca. Você entendeu, Rafael. A caneca é um ingrediente. Você entendeu, Rafael. E as boas energias para fazer o... Tem que fazer com amor, né, gente? Tem que fazer com amor. Acho que tá bom já. Tá demorando essa receita. A pessoa olhou e falou, é, tá bom já. Já achei que tá demorando. Gente, ela falou uma pitada. O que que é uma pitada? É só um frio? Com a mão mesmo? Com a colherzinha? Não. Pitada é cozido, né? Tá, pitada cozido. Então, uma pitada. É isso? Mas é muito pouco, Rafael. Não vai crescer isso. Mas é a receita. Bati aqui. E daí ela fala que é opcional uma canelinha, né? Banana com canela fica bom, não fica, Rafael? E eu gosto. É, eu também gosto. Então, uma pitadinha de canela. A gente mexe. Só pra dar um. A nossa unidade de medida é um. Sim. O que que você tá achando, Bob, dessa receita? Você acha que vai dar certo, meu amor? Será que isso vai dar certo? É lógico que não vai dar certo. É a gente que tá fazendo. Gente, tá pronto. Olha só. Ela fala que se você quiser colocar chia, você pode colocar. Se você quiser colocar cacau em pó, você pode colocar. A gente colocou só canela mesmo. Que é pra fazer um teste. É uma experiência. Tem que ser rápido. Vocês estão vendo em primeira mão. Se ficar bom, a gente vai dizer. Se ficar ruim, dona Tati. A gente também vai dizer. É isso. É isso. Eu não sei o tempo agora que vai ficar no micro-ondas. Então, deixa eu só confirmar agora no vídeo qual que é o tempo de micro-ondas. Conferido. Que são dois minutos, Rafael. Dois minutos no micro-ondas. Tem diferença entre flocos e farelo de aveia? Tem. Qual que é a diferença, Rafael? Um é um farelo e outro é floco. Tudo faz sentido. O farelo, ele é mais assim... Farelo. É. Mais farelento. Entendi. E o floco é uns floquinhos. Nossa, Rafael. Que definição boa. Obrigado. A gente acabou de ver no vídeo que ela fala farelo de aveia. E a gente tá fazendo com o quê? Com flocos de aveia. Mas ela fala também da trituração. Então, eu acho que ela tava falando desse aqui, entendeu? Que você podia triturar se quisesse. Vamos ver se vai dar certo. Batemos, gente. Dois minutos no forno micro-ondas. Vamos lá. Dois minutos. Enquanto a gente espera dois minutos, o que que a gente faz? A gente faz carinho, meu gatinho. Você gosta de bolo, Bob? Ele é um Garfield. Ele gosta de lasanha. E eu gosto de comer. Isso é muito bom. E Deus deu boca pra gente pra quê, né? Pra fofocar e pra comer. Gente, ó. O que que a gente vai dizer? Um minuto aí tá tendo um cheirinho bom aí, viu? Cheiro de banana. Ele não grava lá dentro. Ó, tá todo mundo aqui querendo saber. Tá todo mundo sentindo o cheiro da banana com canela, gente. Pink Felipe, você acha que vai dar certo? Quais as chances disso dar certo? Gente, mas se der certo, é uma receita saudável ainda também, né? Porque é prática. Não vai nem açúcar. O óleo tá super saudável. Dizem que é bom pro intestino. Vamos ver. Será que ele é seu? Olha lá, Rafael. Olha lá. Olha lá. Olha lá o que que virou. Interessante. Olha lá o que que virou, Rafael. E ela fala realmente que é pra virar num prato, né? Ela fala que é pra virar num prato? No final do vídeo, ela fala que é pra você pegar o bolinho e virar num prato. Porra, que interessante. Mas é uma massa. Será que faltou um tempo? Faltou acho que um minuto, talvez. Coloca de novo. E coloca mais um minuto. Agora, o que que é que ele faz? Gente, bonito não é. Só que aqui tá mole ainda, né? Coloca mais um minuto. Faz um reverso. Pronto. Isso não está acontecendo. É só um reverso, gente. Vamos colocar mais um minuto. Pra ver se ele fica mais interessante. Porque ele tava muito molenga ainda. Ele tava meio mole. Ele tava meio líquido. A potência tá 100%, né? Acredito que sim. Eu nunca mexo na potência. Então, gente. Recomendamos aí talvez 3 minutos. É. Talvez a potência... É que assim, a Tati, o pessoal da WPTV, eles moram lá nos Estados Unidos. Talvez a potência lá é a maior. É um super micro-ondas. Não, é. Forte. É um micro-ondas americano. Entendeu? Pode ser. É um micro-ondas que fala inglês. O Bob tá muito decepcionado. Ele não acredita no que ele viu. Vocês vão ter coragem de comer aquilo. Pronto. Mais um minuto. Vamos lá. Aí seca, né? Vira uma pedra. Bom, bonito realmente não é. Mas vamos experimentar de gosto. É rápido. É rápido. É rápido, gente. É bonito. A gente vai trazer uma receita rápida. Bonito não é. É gostoso? Agora a gente vai ver. Vamos experimentar? O que você achou? Eu quero comer também. Vamos agora para o teste de sabor. Teste de estética. Não. Zé. Não é açúcar, né? O açúcar da banana resolve o problema. Olha, é gostoso. Não é doce. É bem leve. Bem suave. Mas eu achei gostoso. Olha, para uma comida prática. Está quase o café da manhã para açaí. É um café da manhã, uma um. Gostoso, bem leve. Não é pesado. Essa aqui é uma fatia do meio. Me lembra um mingau de aveia com uma banana. É. Um mingau bem grosso também. Se você gosta de mingau de aveia, eu gosto de mingau de aveia. Geralmente eu peço para o Jacques fazer para mim. O Rafa gosta muito de mingau de aveia. Eu faço o mingau de aveia dele. Mites. A gente está gravando, Mites. Não. Mites, você já não comeu a cama. Mites, venha para cá. Vem aqui. Minha vidinha. Vem. Gente, olha, para um café da manhã, dá boa. É bem gostoso, não é ruim. A aparência dele pode não ser muito boa, mas ele é bem gostoso mesmo de comer. Dá para comer tranquilamente. Se você gosta principalmente de mingau de aveia, gosta dessa mistura banana e canela. Eu vou experimentar depois com um pouquinho de açúcar. Eu acho que vai ficar mais gostosinho. Não, ficou bem gostoso, só que ficou bem levezinho. Ficou bem leve. Se você gosta de uma coisa mais doce, você vai achar que está meio assim, sem sabor. Bem isso. Mas, talvez com um pouquinho de açúcar. Gente, mas está aprovado. Está aprovado, Rafael? Uhum. Está aprovado, muito obrigado. Vou fazer mais vezes. Deu certo. É maravilhoso. É uma delícia. Você viu como é prático, minha senhora? Gente, a gente fez esse teste. Se você vai fazer também, marca a gente nos stories. Onde é que a pessoa acha a gente aí, Rafael? Pelo arroba Rafa do Mica e Jack do Mica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, gente, se chegou até aqui, se inscreve. Se inscreve aqui, marca lá o sininho pra conseguir vídeos como esse. E você seja uma das primeiras pessoas a vê-lo. A ver. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Esperamos vocês nos próximos. E tchau você! Você vai fazer mais? Hum? Você vai fazer mais? Bom?